Salve meus cria, olha quem tá aqui de novo, é o Bemo aqui ó, representando, trazendo mais um vídeo pra vocês, já tava na hora né mano, tô aqui uns 12, 13 vídeos sem trazer um vídeo no canal, é mais ou menos isso aí, mas hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês, como vocês podem ver aqui onde eu tô ó, ó, no Fortnite mano, hoje eu tô aqui no Fortnite, vim trazer pra vocês aqui uma partida de Fortnite, pra gente ver o que que vai tá virando né mano, vou tá mostrando pra vocês a minha, 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 minhas habilidades no Fortnite, ok? Quero ver se vocês vão ver como eu sou pro play, play master, master mais, como vocês podem ver eu tô no level 9, olha só, olha só, olha só, olha lá, olha lá, aqui ó, ó, aqui assim ó, ó, level 9, tá ligado, agora vocês vão ver minhas habilidades de pro player no Fortnite, ok? Então a gente vai começar aqui a partida, se liga, e pra jogar né mano, vou ficar meio pequenininho, bem aqui no cantinho né, pra vocês conseguirem me enxergar, porque senão vocês não vão conseguir ver nada, ok? Vamos colocar aqui duplas, mas eu não tenho dupla, que pena né, que pena, então vai ter que ser Battle Royale solo, infelizmente. Olha só família, já vamos aqui no, no, no balãozão, tá ligado? Daquele jeitão, perde nada, vá pro vá pro. Ai cara, passou aqui, vou pular, pulei. Ué, cadê meu boneco aqui, meu boneco apareceu? Caraca, meu boneco tava sumidão, vocês tá ligado né? Mano, vamos lá. Só lembrando aqui que eu não sou pro play, eu sou pro nuvem, tá ligado? Sou ruim demais. Ih, ruim mesmo. Cara, nem sei o que eu tô fazendo, não sei de onde eu tô indo, eu só sei que eu tô indo. Tem uma cidade aqui, mas já tem gente caindo ali, eu sou meio cuzão, tá ligado? Meio cuzão mesmo. Eu vou cair bem aqui ó, que eu não sei o que que tem aqui, eu só sei que tem uma parada aqui. E é aqui que eu vou parça, aí já era, é isso aí mesmo, tá ligado? Ó, alguma coisa interessante tem que ter aqui. Eita nóis. Opa, o que que tem aqui? Barulhinho de baú em família, barulhinho de baú. Se cantar, ule, cantou baú. Cantou, família, cantou. Ó, arminha, fora pan, já era. Vai na maciota, na maciota, na maciota, na maciota. Eu não tô enxergando nada com esses Juliette aqui, mas tudo bem, né mano? Ó, mais uma arma aqui, cê entendeu? Ó, esse aqui nós já tomamos, mano, já toma. Eu aprendi com o meu irmão de 5 anos que se nós pegar essa parada aqui nós já tem que tomar. Tô vendo é nada, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Aqui ó, ei. Vou levantar a Juju, certo? Se não, eu não consigo ver nada aqui. Vamos na calma, vamos na calma. Sem pressa, entendeu? Ó, nem sei porque eu tô pegando essas paradas. Olha lá, um cara lá, mano. Olha lá, um cara lá, mano, velho. Olha lá, um cara lá, mano. Ele vai vir. Eu que matei. Eu que matei, família. Eu que matei, família. Eu que matei, família. Uhul. Chupa que é de uva. Tá achando que o pai é ruim? Não é não, mano, velho. Não é não. Aqui é eu. Vai achando que é só o Playboy que vive com a Copacabana, hein? Tá atiração, né? Ó, cê viu, né? Cê viu que é eu. É eu, mano. É eu. Não tem outra. É que já era, mano, velho. Ih, uhul. Tchau, obrigado. Que é eu, mano. Cê é louco. Respeita. Tomou, levou. Passou, levou. E levou, levou de novo. Ó, tem uma cidade aqui, mano. Ó, mais... Olha lá, um cara, velho. Ah, mano, pode tirar. Outro cara, outro cara. Voltou, voltou. Acho que não me viu, não, mano. Calma aí, calma aí. Ih, uhul. Toma, família. Aqui é eu, mano, velho. Tá atirando aí. Cheguei pra cê fragar aqui. Cheguei pra cê... Já era, mano. Tem que voltar a pegar bala. Ferrou, família. Ferrou, família. Ferrou. Moca de novo. Não é que eu sou noob não, hein, mano. É que... É, os... Os... Os proprays já diziam que... Proprays já diziam... O esperto é aqueles que fica mocado, tá ligado? Então, se cê ficar mocado, mano... Cê vai longe. É isso aí mesmo. Esse lugar tá muito bom. Pra mim fica mocadão. Esse lugar tá muito bom. Pra mim... A zona vai fechar e eu já vou ter que vazar. Tá dando bom, hein, mano. Tá dando bom demais. Acho que eu vou ter que sair daqui, hein, mano. Tá começando a ficar bagulho doido. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Aqui o mapa. Eita, nóis. Tá fechando, hein, família. Sabe o que não vai fazer, família? Nóis vai vazar, tá ligado? Por quê? Porque eu não tenho arma que atira de longe, cê entendeu? Só de perto. Então eu tenho que pegar andando. Aí a zona, aí a zona, aí a zona. Oi, oi, oi. Não dá dirigir esse poção antes, não? Ai, ai, ai. Preciso de uma bala, mano. Preciso de bala, tá ligado? De bala. Tá tocando o telefone, mas eu não vou atender. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estou perdendo vida. Ai, meu Deus. Tem um barco por aqui, não, mano, velho? Preciso de um barco. Olha o barco aqui, família. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Onde que usa o turbo aqui, mano? Cadê o turbo? Cadê o turbo? Cadê o turbo? Vai, fi. Use esses trens. Usa logo. Tá ficando feio o trem pro meu lado, hein, mano. Melhor eu vazar logo antes que feche a zona, certo? Mas já ganhei meu dia, mano. Matei o quê? Matei o quê? Matei foi quatro, né? É isso aí mesmo, família. Matei quatro. Só bora, irmão. Só bora pra cima. Matar todo mundo. Ganhar a partida. E ser feliz. Opa! É isso que eu preciso de bala. Problema que eu só tô com pouca bala, hein, mano. Aí ferra tudo. Notí que eu vejo aqui... Ih, a zona tá fechando. É bom correr, hein. Mexer o doce, acelerar. Você viu lá que a zona fez, né? Quase me faleci. Quase eu faleci, mano. Pode moscar não. Aqui, ó. Tem que ser na maciota, filho. Na maciota. De boinha. Hã? Sem... Ó. Ih! Sniper. Sniper, família. Sniper. Qual foi, mano? Poxa vida, hein. Caraca, mano. Pô, cheguei tão longe, mano. Fiquei em 18º. Poxa vida, hein, velho. Fiquei mal tristão agora, porque agora eu represento. Eu tentei, tá ligado? Poxa, pô, mano. Eu achei que eu ia ficar pelo menos em primeiro, entendeu? Não fiquei não, mano. Olha só, velho. Cara, velho. É isso aí, mano. Eu vim aqui mostrar minhas habilidades, mas minhas habilidades tá aí, ó. 18º, entendeu? Pelo menos eu tentei. Não fiquei ruim, matei 4. Não fiquei em último, tá ligado? Pelo menos não matei ninguém, entendeu? Então é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aí. Eu mostrei pra vocês a minha capacidade de Pro Play no Fortnite, tá ligado? Se vocês quiserem mais vídeos de Fortnite, manda pra mim aí, que eu vou estar trazendo mais vídeos de Fortnite pra vocês verem como que são mais as minhas habilidades de Pro Play, tá ligado? Então é isso aí, mano. Deixa o seu like aí no vídeo. Curtiu minhas habilidades de Pro Play? É nóis. Tá ligado, mano? Tá ligado? É isso aí mesmo. Tchau. 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 Tchau.